Tá conectando. Olá, Tony, tudo bem? E aí, Leco, obrigado, tudo bem? Agora tudo bem, que estamos juntos aqui, muito feliz. Que legal, cara. Vou fazer uma apresentação rápida aqui, gente, esse é meu amigo Tony Marques, um grande jornalista e escritor, e o livro do Tony, o Brasil Tatuado e Outros Mundos, né? Brasil Tatuado e Outros Mundos, foi quando eu conheci o Tony Marques em 97, em Arcos da Lapa, Convenção do Rio de Janeiro, ele ainda estava começando o projeto, tudo, e é isso aí, vamos conversar um pouco sobre o livro, vamos conversar um pouco sobre o que que fez, o porquê, Tony? Por que que você começou aí com esse projeto? O que que foi o link, assim, a estrelinha ali que brilhou pra você seguir esse canal? Rapaz, bom, primeiramente, boa tarde a todo mundo, obrigado aí pelo interesse, esse livro já é um livro antigo, né, e muita, muita, muita coisa aconteceu nessas décadas todas, e ele é um livro que não pretende ser mais, eu nunca pretendi que ele fosse mais do que uma crônica, que eu não sou historiador, uma crônica da história da tatuagem no mundo, primeiro, depois uma, alguns apanhados sobre a história da tatuagem no Brasil, da descoberta pelos portugueses do Brasil pra cá, e a coisa que mais me dói é que a ideia não foi minha, a ideia foi da editora. Ah, é? A ideia foi da Roco? Foi, foi um livro encomendado. E o que aconteceu... Que legal, cara. É, o que aconteceu foi o seguinte, a Roco tinha uma... a chefe editorial da Roco, era uma jornalista, ela morreu recentemente, chamada Vivian Weiler, com quem eu tinha trabalhado no Jornal do Brasil, e ela foi chamada pra sair do Jornal do Brasil pra virar uma editora de livro, o Paulo Roco, dona editora, chamou ela, depois dela houve uma onda de jornalistas sendo convidados pra trabalhar em editoras, isso acontece até hoje, e ela uma vez viu um... ela viajava muito a trabalho e tal, e uma vez ela pegou num sebo, acho que foi na França, um livro pequenininho, contando um pouco da história da tatuagem, e ela trouxe, ela comprou, pensou em mim, eu já tinha tatuagem, né? E ela sabia disso, as minhas tatuagens eram poucas, pequenas, e não estavam à mostra, eu tô falando da segunda metade da década de 80. E ela... mas a gente convivia socialmente e tal, e ela sabia que eu tinha, e aí ela me chamou e perguntou, o que você não fazia? Me mostrou o livro assim, eu fui lá na Roco, aí ela mostrou o livrinho assim, eu não me lembro o título do livro, e eu não usei esse livro na bibliografia. E aí ela me mostrou o livro e falou assim, por que você não faz isso? Aí eu falei, tá, beleza. E aí eu fiquei pensando, pô, eu tinha esse tema na minha pele, na minha vida, e eu nunca ia morrer sem pensar nisso, tipo, eu preciso uma pessoa de fora, ela não tinha tatuagem, ela não tinha o menor interesse nisso, ela só achava que dava um bom livro. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a pesquisar, primeiro eu fui conversar com os tatuadores que eu conheci aqui no Rio, hoje a gente pode dizer que o pessoal da Velha Guarda, a galera que começou de um jeito ou de outro nos anos 70, gente que nasceu na primeira metade da década de 60, ou mesmo na década de 50, e que era garotão nos anos 70. Aí conversa com um, conversa com o outro e tal, fui a livrarias e tudo, eu tinha internet discada. Nossa! E a minha internet era bem vagabunda, muito vagabunda. E não havia como pesquisar. Eu comprei muito livro, importado, livro de arte, mas o fundamental pra mim foi ir conhecendo o tatuador. E um falava do outro, que falava do outro e tal. E aí foi assim, aí eu passei mais ou menos um ano trabalhando, fui a São Paulo mais uma vez, fiz entrevistas por telefone com o Binga da Bahia, com o Edu do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, o Odilon em Manaus, fui a São Caetano do Sul, falei com o Mauro, com o Mexinha, com o Maurício Teodoro, e aí eu achei o Inácio da Glória, mas eu tenho uma mágoa, uma das mágoas que eu tenho, que eu não achei a Medusa, eu não sabia que a Medusa existia. Eu, na realidade, em 97, lá, foi a primeira vez que você perguntou sobre a Medusa, lá no Arco da Lapa, que você perguntou pra mim. É, porque foi depois. Foi depois. Você perguntou pra mim. O livro já tava pronto, na verdade. E aí ela tomou a iniciativa de me procurar e de achar, ela reclamou, numa boa, educadíssima, sem mágoa, sem nada, disse, poxa, e tal. E aí eu falei, pois é, eu só posso pedir desculpas e tudo. E aí, ali eu vi, o próprio livro diz isso, né, mas ficou mais claro ainda que aquilo que eu tava fazendo, aquilo que eu fiz, era incompleto, sujeito a injustiças. Eu digo no livro que alguém, um dia, vai ter que escrever outros livros, que outras pessoas teriam que aparecer. Felizmente apareceu a Silvana, então você vai conversar, né? Amanhã. É, porque o assunto é muito grande, de novo, eu não sou um historiador profissional, eu não vivi desse livro, né? O dinheiro que eu ganhei de agendamento, na época, foram, eu acho que mil e quinhentos reais. Eu gastei esse dinheiro comprando livro, e viajando, e telefonando e tal. E não havia telefone celular, né? Atenção à juventude, se tem a juventude ouvindo a gente, a internet discada era uma coisa horrorosa, eu era, eu tava casado, eu tenho uma filha, uma filha de criação, eu sou padrasto, e a gente tinha um computador, um computador pra família, pra nós três, que ficava na sala. e você pagava o custo de ligação, né? Inclusive, o normal era as famílias dizerem pros filhos e tal, só depois de meia-noite, porque aí o valor da ligação era um só. E, então, agora, as deficiências da pesquisa não me desculpam de nada, que dali é um livro, é um livro sério, erros e omissões que eu cometi, eu tenho que assumir e tal. E eu devo dizer mais, quando ela me, a Rocco me chamou pra fazer o livro, eu não fazia ideia de nada. Pra mim, a tatuagem era uma coisa que eu via na praia, como garoto da Zona Sul do Rio. Você não tinha tatu? Não tinha, como eu falei. Então. Eu tinha, não, mas, digo, pra mim, tatuagem não era uma coisa etnográfica, não era enciclopédia, não era histórica. Ah, essa era a pergunta. Essa era a pergunta. Não era geográfica. Eu achava que tatuagem era uma coisa que tinha na praia. Eu sabia que eu, que eu posso contar, qual é o, se você quiser, se você achar que é importante, qual é a minha vivência, né? Por que que a tatuagem entrou na minha vida? Que é um pouco a história da Zona Sul, um pouco a história do Rio. Por favor, faço questão de ouvir isso. Deve ser maneiríssimo. Eu tenho 56 anos, o que significa que eu nasci em 1964. e eu sempre fui uma pessoa de, um garoto de praia, eu gostava de pegar onda e tal, e jogar vôlei de praia, tudo de praia. Minha vida era rua e praia. Era um mundo diferente, um mundo da ditadura, era um mundo com uma certa, com uma Zona Sul, que é um lugar de elite, assim, mesmo tendo pobres, mesmo tendo classe média baixa, mesmo não sendo o que necessariamente as pessoas pensam que são quando não conhecem o local, é um lugar privilegiado. Com problemas, muitos problemas, num lugar privilegiado. E não tinha violência. Eu digo isso pra dizer o seguinte, não tinha violência. Violência pra gente era pivete. Era bando de pivete. Os maconheiros eram, as famílias diziam que eles eram aliciadores, de menor de idade. Tinha o mito do tráfico de maconha nas portas de escola. Maconha escondida em bala. É, maconha escondida em bala. Imagina. Em bombom, pirulito. Ficava ali o baleiro. O baleiro, na verdade, era um traficante. E, claro, não havia facção, não havia tiroteio, não havia o cartel da cocaína, não tinha ainda ganhado o mundo. Então, era um mundo diferente. Então, por isso, eu vivia na rua e vivia na praia. E, não havia tatuagem na praia. Havia muito pouco. Aí, eu tô falando da primeira metade da década de 70. e, ao longo da segunda metade da década de 70, começam a aparecer timidamente tatuagens muito pequenas. Pequenas e muito pequenas. Mas era muito pouca gente. Perdão. Não é Covid, não. É cigarro. Muito pequenas. você tinha o repertório clássico de marinha barra Japão. O Japão adaptado pela tatuagem de marinha anglo-saxã, americana e britânica. que era dragão, era águia, serpente e... não tinha muito mais do que isso nessa garotada de pegar onda de jiu-jitsu e tal. E... pantera. Eu malhei com um cara que tinha uma pantera no braço, que era uma pantera clássica old school. Ele era voador de asa delta até. E... eu fiz muita academia, fiz luta e tal e você realmente não via. Quem tinha era considerado bad boy, era considerado marginal de classe média. E as garotas, a tatuagem dita feminina, era uma... era uma... era uma variação, eram variações de temas que eu chamava de tema hippie. Você tinha cogumelo, você tinha aquela coisa de florzinhas. eu estudei no segundo grau, imagina, no ensino médio, uma... eu tive uma colega que era rica e eu estudei num colégio rico, eu era da ala pobre do colégio, minha família pôde pagar um colégio de gente rica. E nesse colégio, visível, tô falando aí de 79, 80, 81, esse colégio de elite de zona sul tinha uma pessoa tatuada, que era branca. uma única pessoa do colégio inteiro. Do colégio inteiro, colégio grande. E gente que ia passar as férias de esquiando, passar as férias pegando onda na Havaí, que ia pra Europa, ia pra Disney e tal, não tinha. Tinha uma garota só que ela tinha um cogumelo no braço, inclusive, era uma coisa que era pouco feminina, se pensasse nos valores da época. Quando eu fiz 14 anos, antes de eu entrar pro segundo grau, pro ensino médio, a minha família perguntou o que eu queria de presente. E eu disse, eu quero uma tatuagem. Mais um jovem carioca que chega pra família e pede, pô, quero uma tatua, algo... Eu não tinha nenhuma razão pra ser rebelde. Minha família sempre me tratou muito bem. Eu tive limitações, como quase todo mundo, mas eram limitações de vida financeira mesmo e tal. e dinheiro pra educação nunca faltou. Eu pude fazer curso de inglês, fiz sete anos de curso de inglês e tal. E eu não tinha um impulso dentro de mim de uma motivação pra ser rebelde, não, homem, tatuagem escondida. Então eu pedi de presente, eu quero uma tatuagem. E eu queria ter uma águia americana no braço esquerdo porque tinha um cara na praia que tinha uma águia americana. Você vê a falta de referência que tinha. Caramba, cara. É, isso em 78. Mas enquanto eu era ignorante e a tatuagem que eu vi era essa, esporádica, tava uma galera pelo Brasil afora tentando virar tatuador de alguma maneira. E essas pessoas, eu conto um pouco disso no livro, tinham tido as motivações, ou melhor, tinham tido a descoberta da tatuagem e das maneiras mais diversas possíveis tão diversas quanto o ser humano. Então o Inácio me contou, por exemplo, que ele, quando era criança, um tio dele trabalhava no Porto de Santos. E o tio levava o Inácio pra passear no Porto. Então ali o garoto Inácio viu tatuagem. Entendi. E aquilo ficou na cabeça dele. Eu gosto disso. teve gente que viu marinheiro estrangeiro me contaram inclusive de marinheiro chinês, olha que coisa. Passando com tatuagem ou tatuando em casa de Porto. Teve gente que viu em revista houve um momento durante muitas décadas no Brasil revistas semanais e mensais era uma coisa muito importante pra quem podia comprar. Revista Manchete, revista O Cruzeiro, eram revistas muito ilustradas, muitas fotos. O forte da Manchete, por exemplo, tinha até boas reportagens também, mas o forte era a imagem. Então teve gente que viu tatuagem na Manchete. Teve gente que viu na Eliella e vários outros. Era o meio de comunicação que existia, né? Na televisão não. Na televisão não tinha. Raríssimo. Eu acho que a primeira vez que apareceu uma das primeiras vezes que apareceu a tatuagem nesse período de 80, 80 e pouco, entre 85, por incrível que pareça, foram os comediantes, os trapalhões. Os trapalhões que fizeram um quadro onde o Didi, o Mussum, o Zacarie, o pessoal era tatuador e chegava aquela mulher da praia, a garganta e tudo. foi ironizando, mas de uma forma bem legal. Sim, sim. Então você tinha esses estímulos diferentes de jovens, a vasta maioria é homem, querendo tatuar. E a gente sabe que criança gosta. Criança gosta de adesivo. Embora as crianças não necessariamente tenham um impulso natural de se rabiscar, isso é uma coisa que elas fazem. Não todas, né? Mas quando você aparece com adesivo, com uma coisinha assim, quer dizer, quando você aparecer, hoje em dia nós temos disposição a tatuagem desde cedo. Mas quando você aparecer, outro tipo de estímulo, isso me faz lembrar, chiclete ping-pong. Chiclete ping-pong, que eu acho que não existe mais, eu não sei. Também não. Não tem, não tem. Acredito que não deve ter mais. Tinha adesivo. Da tatu. Da tatu. A garotada adorava. E isso era uma coisa engraçada, porque ao mesmo tempo que as famílias de classe média, brancas sobretudo, urbanas, mas também rurais, condenavam tatuagens como coisa de bandido e de prostituta, elas deixavam que as crianças comprassem ping-pong na porta da escola ou dentro da escola e... Colocassem no braço, na pele. Que é a mesma lógica do brinquedo, da arma de brinquedo, né? Exatamente. Então, você tinha essa coisa lúdica, que também era um estímulo. Gente dizendo, crianças dizendo para elas mesmas, poxa, algum dia eu vou ter isso de verdade. E aí eu procuro no livro recontar esse momento dos anos 70, que ele é divisor de águas pelo seguinte, antes dos anos 70, evidentemente, e a Silvana, o livro da Silvana, que é uma obra definitiva, eu acho que qualquer historiador que foi enfrentar esse tema no futuro vai ter que rebolar muito para descobrir as coisas que ela não descobriu, eu tenho a impressão que ela descobriu tudo, antes dos anos 70, é, não, o livro dela é uma maravilha, era o livro que faltava. Agora, a gente tem uma academia do nosso lado, e a Silvana é obra dela que são sensacionais. Antes dos anos 70, você vai ter milho, a gente não tem como estimar o número, mas você vai ter o tempo todo, ao longo da história brasileira, gente que virou tatuador e não conseguiu, gente que tatuava de um jeito ou de outro e não vivia disso, gente que tentou abrir loja e não conseguiu, gente que nunca foi vista, é possível que alguém antes do look tenha feito o que ele fez e não deu certo? é possível, é possível. Por isso que eu falo que esse meu projeto aqui, que a gente, não gosto de falar, meu, deixa eu retirar isso do meu vocabulário, o nosso projeto, que é os amantes, é aqueles que vivem e vivenciaram a tatuagem, ele não é linear, ele é um projeto que não pode contar a história apenas vindo do look, porque eu já estou tendo registros de gente que, tipo assim, praticamente no mesmo momento que o look estava fazendo história ali no Cais de Santo, outros marinheiros chegaram na Bahia, principalmente na Bahia. Eu gosto muito do foco, assim, e isso que é o importante, entendeu? Eu usei o seu livro, como eu falei no começo lá, eu usei o seu livro há oito anos atrás, na apresentação da minha monografia aqui, que eu fiz artes visuais, e aí eu construí, fiz uma monografia baseada no quê? A construção da identidade singular e coletiva da nossa cidade aqui, Brasília, com a tatuagem. E aí eu precisava fazer uma conexão, como é que eu ia construir uma identidade através da tatuagem, porque até então não existia nada disso. E aí eu usei no seu livro, porque o seu livro, diferente do da Silvana, ele não se preocupa muito com, como é que eu posso falar, de vasculhar muito lá atrás, como você mesmo diz, de querer uma verdade, ir lá e ramificando tudo. O seu, ele abrange geral. Sim. Entendeu? Então, mas ele lá, até eu separei um trecho aqui, mas eu vou até procurar, deixa, que era o que você fala lá no livro sobre isso, que você não está se preocupando com essa versão que o pessoal quer. Todo mundo, quando pega um livro, quando fala de tatuagem, eu acho que já fica ali interiorizado da pessoa querer achar um começo, um meio e um fim. Não é assim. E não pode ser assim. Não pode ser assim, não é, não tem como. Agora, infelizmente, a gente tem a internet e as redes sociais e os telefones para que todo mundo conte história e procure história. Exato, exato. E isso é muito bom. E aí, voltando ali a esse tópico, quer dizer, a Silvana mostra, o livro da Silvana mostra, em quantas, em quais camadas da sociedade a tatuagem entrou e ficou, digamos assim. Sobretudo os militares, que era uma coisa que eu, por exemplo, não sabia. Uma das muitas coisas que eu não sabia que o livro dela ensina. Mas a gente que não era militar ou que não tinha militar na família e os militares eram poucos, na verdade, não era uma coisa de massa, a gente não tinha isso. Então, a exposição, a tatuagem, ela é uma coisa, ao mesmo tempo, historicamente falando, individual, ela é também coletiva, vai depender de que tipo de, a que tipo de coletivo você teve acesso na sua vida, de novo, antes da era da internet. Que pode ter sido o coletivo do presídio, pode ter sido o coletivo da Umbanda, pode ter sido o coletivo da Capoeira, pode ter sido o do Jiu Jitsu, o seu meio. Pode ter sido o CAIS, pode ter sido a prostituição, pode ter sido o bandidagem, pode ter sido tudo. Gente que foi para o exterior, como foi o caso do DOC, aqui do Rio, já falecido, se não me engano, espero não estar cometendo uma gafa em respeito à família dele, tudo. O DOC foi um cara que ele não teve conexão alguma com esse mundo praiano, o negócio dele foi direto nos Estados Unidos. Ele foi para lá e ele voltou com equipamento. O Saiba, ele não era nem sofista, nem lutador de jiu-jitsu, nem nada disso. Então, você vai ter, antes dos anos 70, um monte de estímulos, iniciativas que vão ser bem-sucedidas ou mal-sucedidas pra criar a cultura, pra espraiar a cultura e fazer nascer o mercado. Agora, pelos registros que a gente tem, isso não pegou até o look e vir pra cá. Primeiro o look e depois o Marco Leone. Aí eu já, eu já acho que eu já discordo um pouco, mas tudo bem, deixa eu terminar a sua linha de raciocínio. pegar como começo da aceitação da classe média, porque historicamente a classe média é sempre a última a entrar em qualquer coisa. As vanguardas sempre são povo ou elite em termos de comportamento. Perfeito. A classe média tem uma tendência a querer imitar elite, até pra se separar do fantasma de empobrecimento. e por isso é justo dizer que até, sei lá, sexualmente falando e tal, a vanguarda nunca tá no meio, tá sempre numa ponta, ou a ponta de baixo ou a ponta de cima. E quando eu falo ele, quando eu falo do look, é porque já quando ele, pouco tempo depois de ele ter chegado e se estabelecido, a imprensa prestava atenção nele. A Folha de São Paulo foi fazer matéria sobre ele e é uma matéria positiva. Então ali você tem um cara que está fazendo para a população do Cais de Santos, mas também está fazendo para outro tipo de população. Outro tipo de população, é isso que eu quero dizer. Claro que no resto do Brasil outras pessoas também estavam tatuando. Mas ele, como era um cara que tinha máquina, como ele tinha experiência, como ele tinha viajado o mundo, ele tinha estado no Brasil antes, inclusive, na década de 40, como marinheiro, ele vai, ele vai, ele é a oportunidade de se criar um público constante. E a fama dele, que não depende só da mídia, depende mais, eu acho que, do boca a boca, chega ao Rio de Janeiro e aí um surfista do arpoador, o Petit, pega um ônibus, vai para Santos, pela velha Rio Santos, e sair de qualquer lugar do Brasil para ir até a loja do Lu, que era uma aventura, não só por causa de estrada, mas porque ele podia não estar lá. Ele viajou muito pelo Brasil, por exemplo. Ou ele poderia estar doente, ou ele poderia não estar afim de tatuar, eu recolhi relatos de gente que bateu lá e disse, não, estou afim e tal, volta outra hora. Como é que volta outra hora? Peguei um avião, peguei um ônibus, três dias de estrada. Três horas de estrada, como é que eu vou pegar, como é que eu vou voltar outra hora? Não dá. E o Petit conseguiu. O Petit, o pai dele, tinha uma oficina de automóvel no arpoador, na verdade, na rua que liga o arpoador a Copacabana, a França e o Jato Avião. E o Petit voltou lá com aquele dragão clássico alado, curiosamente, com a cabeça voltada para trás. A gente não pode, eu sou contra a psicologia, fazer a psicologia de tatuagem de qualquer um, porque você vai sempre errar. É muito pretencioso você dizer, agora que a gente sabe que ele se matou, esse dragão olhando para trás é porque ele não encarava a vida. Não se pode dizer isso, mas eu acho curioso. Era um dragão olhando para trás, não era olhando para frente. Com o braço esquerdo. E aí o Petit junto com, virou assim essa referência dos surfistas, mas ele não saía do mundo do surf, quer dizer, outras pessoas no Rio de Janeiro que tiveram contato com tatuagem não necessariamente tiveram contato com a tatuagem dele. Outros garotões também foram para Santos e a diferença passa a ser para mim o Caetano Veloso porque o Caetano Veloso conhece o Petit como todo mundo ele fica encantado, o Petit era um cara bonito era um bom surfista, não posso dizer que ele fosse dos melhores, mas isso é irrelevante. Popular. Era o cara popular. É. E o Caetano Veloso conhece ele, vê ele, é apresentado a ele e escreve a canção Menino do Rio. E essa canção explode nas rádios, de novo, no mundo sem internet, a rádio, o que a televisão foi, a rádio tinha sido antes. E a rádio nunca morreu, mas ela teve um papel enorme, sobretudo na década de 40 e 50 no Brasil e mesmo depois do advento da televisão, da massificação da televisão, a rádio continua sendo uma coisa importante. E não havia programas de TV aberta, havia programas de TV aberta sobre música, mas eu tenho impressão que o fenômeno dessa canção foi um fenômeno de rádio, primeiramente, e de compra, e de vendagem de disco. E aí, o Caetano, ele faz uma visão lúdica do Petit, da figura do Petit, essa coisa do corpo, da liberdade, das ondas, do Havaí e tal. E ele registra, então, a Menino do Rio é a garota de Ipanema dos homens, da Zona Sul, digamos assim. É a versão masculina da garota de Ipanema, é assim que eu entendo. e esse sucesso é tão grande, mesmo que as pessoas e a sociedade como um todo, de maneira geral, não tenham se dado conta de que a música, no final das contas, estava elogiando a tatuagem, eu acho que esse elogio foi o começo da diferença, o começo, o que abriu o caminho para que a toda garotada aqui Brasil afora. O Maurício te mandando um abraço aí. Grande Maurício. O Bola também. E aí, galera, toda a galera que estava tentando ser tatuadora, aprendendo sozinha, aí todo mundo da velha guarda pode falar de máquina de barbear sendo adaptada. Todos, de todos os entrevistados, de todos que participam, todos, e até eu mesmo, relato sobre a Brawl, a máquina que eu acho que mais usada no Brasil, que foi o primeiro contato em que todos eles tiveram para depois chegar às máquinas mais modernas. eu espero, inclusive, que tenha muita gente guardada às suas. Tem, tem, tem. Eu estou recebendo uma para colocar aqui no meu mini museu aqui, que eu tenho um mini museuzinho. Eu estou recebendo uma do Ailton, de um amigão nosso lá do Nordeste, que é um cara que também está dando uma força violentíssima nesse projeto, esse pessoal, todinho. e isso que é, isso aí é a parte que a gente tem que preservar ao máximo. Hoje eu postei o nosso Aristolino, você estava lá no evento com a gente lá no Vestim, quando a galera chegou com o Aristolino e como é que ele foi a loucura do pessoal sentindo aquele perfume, aquela fragrância do, né? Uma das coisas mais agradáveis que tem. É. O Malu está lembrando aqui que na televisão o programa Flávio Cavalcante, Malu, você é garoto. É, Malu, Malu, você é muito garoto, você não pode saber quem é Flávio Cavalcante, o que que é isso? A Tânia está falando para eu ir para Portugal, tenho que ver, tenho que voltar. Mas enfim. Aí você, então, para mim esse é o movimento. Você começa a ter na mídia exposição de tatuagem e antes, na mídia impressa, por exemplo, a Manchete, ela publicou a matéria sobre as tatuagens do Frederico IX na Dinamarca. Jornais publicaram matéria sobre tatuagem de gente rica da aristocracia britânica, na virada do século. Jornais registraram, eu acho que ali década de quase 50 pós-guerra, mulheres começando a se tatuar, mulheres de classe média, brancas, se tatuando na Inglaterra. A revista Manchete mostrou, né, o Frederico IX, guardado, e também do Grande Omi, aquele senhor que tinha a cara toda com os módulos pretos, assim, muito conhecido dos tatuadores, assim, que conheceram a revista Skin, aquele livro Skin Art e tudo, ele lá na revista Manchete falava do Grande Omi e daquela atriz de circo americana, que agora eu esqueci o nome dela. Teve mais de uma, também esqueci. Que era, foi muito famosa. Brasil já mostrando isso, né, mas é por causa que também era o que estava em evidência nos outros países. Eles eram, pô, vamos pôr assim, os estranhos, o inovador, né, então, se fazia necessário aqui também, mesmo em período de de militar, mesmo em período Sim, isso é importante até, ditadura, isso é importante lembrar, porque, ao mesmo tempo, quer dizer, a gente, o pior da ditadura foi de 68 a 74, foi o período mais brabo. Agora, a contracultura, apesar de ter havido algum grau de repressão à contracultura, a contracultura não morreu, a ditadura não acabou, não sufocou a contracultura. Pelo contrário, pode-se dizer que, na década de 70, começa a ser fertilizado o terreno para aquilo que viria ser uma grande indústria, digamos assim, da juventude. Olha que não. É, os esportes radicais, a tatuagem, você tem as pistas de skate sendo construídas no Brasil na década de 70. eu fui à pista de Nova Iguaçu, as primeiras aqui do estado do Rio foram Nova Iguaçu, que é uma cidade da Machada Fluminense, uma cidade eminentemente pobre, e depois teve uma pista em, se não me engano, foi Jacarepaguá, em São Paulo, foi no condomínio, Falfaville. você começa a ter fabricante de skate no Brasil na década de 70, Torlai, Cadinho, RK, você tem a galera fazendo surfwear, você tem a galera fazendo streetwear, que não tinha nos anos 60, nos anos 70 começa a aparecer, a primeira que, a mais famosa e mais bem sucedida possivelmente foi a Company, onde por acaso eu trabalhei como vendedor na década de 80. Então você tem uma transformação da juventude, a gente pode pegar ali os rebeldes sem causas, os caras das lambretas do casaco de couro de James Dean da era do James Dean e do Elvis, o rock, o ieieie, você tem a música brasileira pop imitando os Beatles e os Rolling Stones e tal, mas aí você vai ter os Mutantes, você vai ter uma pegada hippie na música popular brasileira, sobretudo com os Mutantes, e você tem o nascimento do rock, que não deu muitos frutos em termos de massa, mas do rock progressivo brasileiro, que existiu na década de 70, então você tem a transformação da cultura de juventude de maneira geral, urbana, geral de elite, classe média de elite, não estou falando de periferia, o samba continua, mas esse mundo fica em segundo plano diante disso que a mídia começa a divulgar e tal. Então, eu entendo que com a música do Caetano, esses movimentos de indústria de juventude ou de proto-indústria, de embrião de indústria de juventude, também ganham força e vão florescendo nos anos 80. A company, que foi uma marca muito importante aqui no Rio, Brasil todo, aqui em Brasília era muito forte, patrocinou esquiador, imagina, esquiador aquático, maratonista, sem falar surfista, lutador de jiu-jitsu e tal. Então, esse ambiente favorecia o nascimento da tatuagem como negócio, começa a conexão, aos seus olhos começa sim a conexão, né? Começa ali uma conexão da tatuagem ali para o dedito. Nessas frentes diferentes de juventude, indústria da juventude, hábitos e costumes da juventude. Entendi. É bem verdade que a equipe de surf é mais antiga do que a company. Já no fim dos anos 60 tinha equipe de surf no Rio, equipe Magno. Mas eram poucas as lojas de surfware que era Magno, tinha surf e tinha uma ou outra. Bom, e aí quando a década de 80 já a primeira metade já começa a reta final da ditadura e todos esses movimentos de juventude urbana branca de classe média ganham corpo, era hora de loja de tatuagem começar. Aqui no Rio, na Velho. a Ana Velho conseguiu que era uma formada em arquitetura, uma arquiteta formada, ela era casada com, eu não me lembro o nome do marido dela, com um cara que era motoqueiro, que gostava de motoclube e tal, e ele trouxe equipamento para ela, eu não me lembro se ela foi com ele também para os Estados Unidos, ele trouxe tudo para ela, tudo, ela comprou tudo. E ela abriu uma loja em Ipanema, a Tropical Tattoo, que foi onde eu me tatuei. Ah, então foi lá que você fez a sua primeira tattoo. É, em 1972, porque foi assim, a minha família recusou, eu falei que eu pedi de presente aos 14 anos uma tatuagem, que eu queria botar uma águia no braço, e eu pensei que ia comigo, bom, um dia eu vou ter 18 anos, vou estar trabalhando, certamente, que eu vou ter que trabalhar, aí eu vou fazer. E aí, o Luke já estava morando em Arraial do Cabo, ele tinha saído de Sante depois que assaltaram a loja dele, foi para Itaiaém, e depois ele veio aqui para Arraial. E eu me lembro, inclusive, no segundo grau, no meu colégio, de uma galera que veio para mim, pô, tem um cara lá, o Luke, não sei o que, vamos lá para Arraial, eu falei, pô, mas como é que eu vou para Arraial, cara? Primeiro que eu não tenho dinheiro para uma tatuagem, segundo que eu não, eu não posso me tatuar escondido, eu não posso sacanear a minha família. Não, mas vamos lá e tal, o Luke, eu devia ter ido, me arrependo também, perdi a chance de tentar conhecer ele. E aí, a Ana Velho abre uma loja numa galeria comercial que ainda existe em Ipanema, na Praça do Meral Osório, na Tropical Tatu, a loja é muito bonitinha, e ela não tinha os ícones que uma família medrosa esperaria de uma loja de tatuagem, não tinha caveira, não tinha nada disso, era tudo bonitinho assim. Não que caveira não seja bonitinho, mas ela era uma loja inofensiva, digamos assim, do ponto de vista visual. Fugia daquele perfil que existia na época que era mais underground, caveira e tal. É, caixa grossa e tal. Ok. Enquanto, aí ela pega essa galera do mundo company, do mundo surf, que não era uma galera de luta, ou bad boy, enquanto Thiés, Caio, Russo... Tá aí, acabou de entrar o Thiés aí. Ah, que legal. Thiés, Caio, Russo, Doc e outros no Rio de Janeiro estavam tatuando em geral, não necessariamente, não o tempo todo, não se pode cometer injustiça, não se pode analisar nada, mas eles ficaram com o nicho deles, digamos assim, até porque o Caio era mestre de capoeira, era marombeiro, e o Thiés com o Motoclube, e eles pegavam assim um perfil um pouco diferente, mas havia um cruzamento no perfil desse público com o perfil do público da Ana. E eu fui pro público, eu virei um público da Ana, eu fiz um, eu tenho aqui umas costas, uma faixinha desse tamanho assim, comecei pequeno, de hibiscos, e aí, eu tava trabalhando na companhia, eu era vendedor da companhia, na Garcia D'Ávila, na sede, e aí eu cheguei em casa e falei, bom, eu vou ter que contar, minha avó morava comigo, minha avó era o chefe da família, na verdade, e aí eu cheguei em casa e falei, ó, fiz, minha avó ficou uma semana sem falar comigo. Cara, eu acho que todo mundo que conta a primeira história, chega e fala assim, não, meu pai ficou uma semana sem falar comigo, minha mãe ficou uma semana sem falar comigo, essa era algo clássico de sua vida. E olha que eu escolhi flores pensando nisso, eu falei, não, vou começar devagar, coisa bonitinha e tal, e aí, esse repertório dos flashes, e aí cai o russo, o Fred, mas em São Paulo, o Fred, e pelo Brasil afora, o Binga, o Edu, o Odilon, cada um vai contar como é que se virou, eu não tenho condição de contar isso, como é que arrumou flash, como é que arrumou máquina, como é que arrumou pigmento, durante muito tempo, eu entrava, eu ficava, eu fiquei até meio bravo, assim, hoje eu posso falar isso, assim, mais uma vez, porque quando a gente pega um livro, eu estou falando de 97, quando o livro saiu, sim, você pega um livro, você lê, você quer ter um começo, você quer ver um meio, você quer ver um fim, você fica ali, mas é uma história que não tem, a tatuagem nasce e morre várias vezes no mundo, ao longo dos tempos e dos lugares, aí a maturidade vem chegando, você começa a entrar, fazer parte desse meio, e começa a conhecer pessoas, e começa a conhecer histórias, e começa, pô, aí você fala, pô, por que que o Tony esqueceu de colocar ali tal pessoa, mas você já falou, você já se justificou, primeiro, você não é um historiador, você foi, primeiro, porque você foi contratado ali, pra estar ali, isso, isso, e fazer um livro sobre a temática, tudo bem, você vivia o mundo da Ana Velho, você vivia o mundo ali, conheceu ali um pouquinho, que era o mundo, mas, vamos pôr assim, o outro lado da tatuagem underground, que você estava inserido na classe média, você estava inserido numa classe média, então, hoje eu consigo, ouvindo isso, eu consigo entender mais o livro, olha só a importância disso, legal, quase, pô, de 97 pra cá, olha o tanto de tempo que passou, sim, mas aí, mas aí, depois, eu fui pro Caio, aí você já foi pro Caio, capoeirista, é, eu tenho umas 10 tatuagens do Caio aqui, é, gente boa demais, entre as que ele fez, ou que eu fiz na loja dele, é, e, mas aí, de novo, aí tem, é, você tem gente, que já ali, 75, 76, estava tatuando em casa, Ties é um caso, e muitos outros, o Caio, tá, é, começou, numa, numa loja, que não era loja de tatuagem, é, como aconteceu em São Paulo, né, com, com o Leone, e, e os italianos, e tal, antes da Tatuio ser aberta, é, e aí, é, o repertório, é, que eles conseguiram, era essa, variação de marinha inglesa, e marinha americana, mais Japão, né, um pouco, junto com um pouco de repertório hippie, e coisas soltas da cabeça das pessoas, quando eu fiz o livro, é, aí, veja, salta, pra, a gente salta pra década de 90, como eu digo no livro, final da década de 90 já, eu não, eu não, eu não, quase não encontrei tema brasileiro, quando o cara queria fazer um índio, era um índio americano, era mesmo, isso era, e foi difícil você conseguir aquela capa do livro? Muito, muito. Quem foi, quem foi o tatuador que fez, foi o Caio, aquele índio do Caio. É, e você não, então, o público também não era educado, os tatuadores saíram na frente, por assim dizer, porque tiveram acesso a flash, tiveram acesso a máquina, tiveram acesso a agulha, tiveram acesso a pigmento, é, e viajavam, né, conheciam pessoas, recebiam pessoas aqui, corriam atrás de informação, informação analógica, e eles faziam também, evidentemente, eles e elas, uma medusa em Brasília, faziam a tatuagem que o cliente queria, é, mas, a, então você tinha duas escolas, digamos assim, a escola dos flashes, que eu vou chamar de meio hippie, meio japonesa, meio marinha, perfeito, e aí aquilo que foi, era na cabeça do cliente, que o tatuador poderia ser capaz de fazer ou não? Que a gente vive ela até hoje, eu acho que a gente, eu acho que isso não mudou na história da tatuagem, eu acho que essa sua visão aí, ela não mudou, nós temos ainda, nós temos ainda os flashes, a estrutura do desenho pronto, e nós temos a tatuagem, vamos pôr assim, artística, que a gente chama, que seja a tatuagem que as pessoas, vêem em cima, não, quer um desenho exclusivo, quer um trabalho único, individual, então acho que isso não mudou, isso a gente consegue manter, e eu acho que vai perpetuar por muitos, em muitos anos, muitos anos. E aí, bom, aí voltando, assim, o Thies, quando eu fui, eu conversei longamente com o Thies, assim como eu conversei com outras pessoas, e o Thies tem uma visão da evolução, uma imagem muito legal sobre a evolução, que ele diz assim, o Luke é o pai, e o Marco Leone é o padrinho, e essa visão dele, é, padrinho, e a visão dele, como de outras pessoas que conheceram o Marco Leone, eu poderia resumir, espero não estar distorcendo, da seguinte maneira, o Luke lançou aquela base ali, que era uma base, que eu vou chamar de grossa, de casca grossa, que tinha refinamento também, dentro do old school dele, mas era aquela coisa underground, e o Marco Leone trouxe uma Europa diferente. Que lindo isso aí, legal, muito bom. É uma visão do Thies isso, e o Inácio também dizia isso, que ele trouxe um refinamento, que não havia. Por que ele pôde fazer isso? Porque ele estava, porque ele era um homem italiano, e ele estava num continente, que tatuagem já tinha... Há muitos anos. E reis, reis, aristocratas, príncipes, princesas, rainhas, etc, etc. Você pega as fotos do Frederico Nona de Namarca, elas são muito impressionantes. Aliás, é muito impressionante que ele tenha posado sem camisa, e que essas fotos tenham vazado. Você vê ali, claramente, no peito dele, um dragão e uma coroa. Tem um dragão no braço esquerdo, se não me engano, tem âncora. E aí, eu posso voltar atrás e dizer, bom, por que isso? E aí, o livro da Silvana... É que vai matar esse assunto. É porque a Marinha era a grande força das nações imperiais. Perfeito. Não era o exército mais, era a Marinha, desde o século XVI, desde as grandes descobertas. E os príncipes, eles tinham que ter educação militar, e a educação militar deles passou a ser na Marinha, não mais infantaria e tal. E aí, a galera da Inglaterra resolve adotar, que é o caso do futuro rei Eduardo VII, e os filhos dele, o futuro rei Jorge V, e o outro que eu esqueci o nome, eles se tatuam. Isso é verdade, está provado, tem documentação. O Jorge V, na viagem de instrução dele, de aprendizado militar, naval, ele fez um diário, esse diário existe, e ele diz que ele fez tatuagem ali. Viagem de instrução ao Japão. Então você tinha, voltando aí para os flashes e tal, e aí, de novo, a história individual de cada tatuador ou tatuadora é que vai contar como é que a evolução vai se dar, como é que o aprendizado vai se dar. Malu Santos lembrou aqui ainda pouco que o Nássio tentou muito emplacar a coisa indígena, a arte das nações indígenas brasileiras, a tatuagem delas, que era muito variada e que morreu quase toda. Isso aconteceu no Havaí, isso aconteceu na Polinésia, isso aconteceu em países colonizados de maneira religiosa. E o Thies também andou trabalhando muito com a recuperação das culturas indígenas brasileiras. Mas aí o que você vai ter, me parece, é isso. Aí sim você começa a ter ondas históricas dentro da própria tatuagem, da evolução dela e dentro da evolução do mundo. E eu faço, como eu fiz lá no evento, lá do Paulo Fernando e da turma da Eletric Inc., eu faço o paralelo do Menino do Rio, do Petit, com a Jane Joplin. Eu lembro, eu lembro, eu vi lá. Que é o mesmo fenômeno pra mim, é um fenômeno igualzinho. Pra mim a Jane Joplin é o Petit de saias e o Petit é a Jane Joplin de prancha. E o Luke é o Lyle Turrell. Perfeita a conexão. Lyle Turrell, que também era marinheiro, tinha sido marinheiro. Ele disse, eu conheci ele, mas ele disse isso pra todo mundo, não é exclusividade minha, ele esteve aqui no Rio, e eu estive com ele também em Toronto. Ele foi morar em San Francisco porque ele foi morar em San Francisco, porque ele gostou. E ele resolveu ser tatuador lá. Ele não foi pra lá porque ele sabia que aquilo ali ia ser a capital hippie. Ele foi porque ele foi. Só que ele abriu uma loja de tatuagem na capital mundial dos hippies. e os hippies não gostavam de tatuagem. Aliás, nem os surfistas. Você procura imagem de época, pega Woodstock. Não tem tatuagem em Woodstock. Não tem roqueiro tatuado. Não tem ninguém na plateia tatuado. Se tiver, tá escondido e a câmera não pegou. Não tem. Monte Rei Pop, Altamonte, não tem. Eu acho porque os americanos, a juventude americana, tinha consciência de que aquilo era coisa de militar. era uma tatuagem patriótica. Sim, mas eu faço uma conexão muito com isso quando eu tava lá na faculdade, na parte de construção da identidade. Eu lembro muito bem disso porque era uma outra visão, né? Era uma outra visão do que era tatuagem. Esse lado do pessoal, os americanos, principalmente ali, o jovem americano, ele era muito fechado na realidade. Ele ficava, vamos pôr assim, vamos fazer uma conexão com as cidadezinhas menores, assim, eles como se fossem interioranos. E só quem ia pra fora eram os marinheiros, era o pessoal que ia pros militares, que tinha esse acesso, essa acessibilidade fácil de conexão com o mundo, né? Então, quando eles retornam, eles já retornam com isso, assim. Principalmente quando eles voltaram de Amsterdã, Inglaterra, dos portos de lá que já se tatuavam onde tinha essa conexão direta. É, mas lembrando que eles se tatuam desde, a coisa militar americana é desde a Guerra Civil, né? Sim. Né? Então, essa coisa da tatuagem patriótica lá é muito forte, é muito forte, muito, muito forte. E eles ganharam a Segunda Guerra, né? É, né? E aí, o Tiesk que tá aqui vai confirmar isso. Dos surfistas havaianos e americanos da Califórnia, que eu saiba tinha o Barry Canayapuni, não sei se o senhor pronuncia assim, que tinha tatuagem, que eu nem botei isso no livro, só descobri depois, e acho que só, não tinha. E aí a Jane Joplin se tatua, ponto. E posa pra foto com essa tatuagem, ponto. Isso deve ter dado um nó na cabeça daquela molecada do mundo inteiro, como é que pode, né? Ela tá fazendo o que? Ela tá sendo... Isso aí é uma... É um ato rebelde? É algo contra o militarismo? É o que que tá acontecendo? Eu acho que é contra tudo. Eu acho que é contra tudo. A favor dela, a favor da vida, da diversidade e a favor da tatuagem. Isso, boa conexão. Ela é nossa madrinha, entende? E ela tava cagando. Aí vai dizer assim, será que ela tava viajando de ácido? Foda-se, ela fez uma tatuagem. E ela posou mostrando essa tatuagem. E depois fez outra e outra, né? E aí junto com ela vieram mais dois menores do que ela, mais dois ícones importantes da era hippie também, que foram Peter Fonda, um ator que morreu recentemente, tatuagem pequena. Depois ele até virou, muitos anos depois, uns anos atrás, ele virou narrador de um documentário sobre tatuagem, não vale a pena procurar o Peter Fonda. E uma cantora que não, ela nunca mostrou um cantor e compositora que foi namorada do Bob Dylan, foi casada com ele, que é a Joan Baez. Também se tatuou os três com o Lion. Então, de novo, apesar de só muito tempo depois os Rolling Stones lançarem o Tattoo You, o disco, de você não ter, digamos assim, nos Estados Unidos uma figura equivalente à do Caetano Veloso em termos de servir de embaixador à causa, eu acho que esses três, por mais que eles não tenham se exposto tanto quanto o Petit, com exceção da Jane Joplin, eles colonizaram a contracultura e aí eu estou chamando de contracultura tudo aquilo que eu vi falando dos anos 70 e anos 80, que é voador de asa delta, que é ciclista, que é maratonista, que é modelo, que é lutador de jiu-jitsu, que é surfista, que é toda essa galera, patinador. Então, o Petit subverteu, ele acabou virando a figura para mim de subversão do que era um emblema de juventude, assim como a Jane Joplin fez isso nos Estados Unidos. E aí, só que evidentemente que a coisa americana era muito mais rica, desenvolvida e antiga e tradicional. Então, você tinha Spalding e outros fazendo máquina e fábrica de pigmento, não sei o que, e a gente nada. Dependendo, e aí, de novo, a turma que começou nos anos 70, nos anos 80, e mesmo nos anos 90, é que vai contar, é que eu não sei, vai ouvir histórias, mas eu não tenho autoridade para contar isso. Quem viveu isso é que vai contar como é que passou na alfândega e tal. Sendo que, no caso da Ana Velha, ainda tem uma coisa muito singular. Para ela abrir a loja, ela conseguiu se registrar como tatuadora autônoma. Ela tinha a carteira da Secretaria de Fazenda. Ela foi lá de ser tatuadora autônoma e me agumatou. Pensando aqui também em roqueiros, tem o... Eu estou preocupado com sua hora que você me falou. Quais são? Quatro horas, e a gente tem mais uns cinco minutos de live assim. Mais um bocadinho então. E aí, lembrando que tem o Evandro Mesquita, que tem uma águia também. Mas se você olha também para o nascimento, o nascimento do novo rock brasileiro na primeira metade da década de 80 faz parte disso para mim, dessa nova indústria de juventude, nova cultura, novos saberes de juventude no Brasil. Mas você olha para aquela galera, não tinha. Quem vai ter tatuagem aí é outro capítulo, que são os punks da periferia de São Paulo. É, aí a onda que começa... Os skatistas, né? Uma nova geração ali que eu tenho ouvindo bastante do pessoal, é justamente o movimento do rock mesmo de São Paulo, que aí entra com o João Gordo, uma galera da pesada ali que fez... Ué, tem o Mauro, né? O Mauro do Garotos Podros. Garotos Podros, Maurão, Maurão Crazy. Então, tipo assim, começa realmente um movimento muito legal. Então, ali é uma história que tem que ser contada por eles. Exato. Que ali é uma história em si, uma história fechada que tem começo, meio e fim lá entre eles. Mas olha que legal, a importância desse trabalho é ouvir isso. Isso. O outro lado, eu não tô ouvindo, eu não tô contando uma história que, a história da tatuagem do Brasil, ela não pode ser contada apenas, vamos pôr, pelo um tatuador. Ela tem que ser contada por quem viveu de alguma forma ou vive. E também é interessante procurar quem tentou se tatuar e não conseguiu, né? Exato. Eu quero uma tatuagem como? Eu não sei, mas quem sabe? E eu conheço muita gente, viu? Eu conheço muita gente das antigas que falou, pô, eu fui procurar tal tatuador no Rio de Janeiro e cheguei lá, ele nem tava, eu também fui em São Paulo, fui atrás do Marco Leone, eu tenho bastante pessoas que conversam comigo que falam, pô, eu saí de Brasília, fui atrás desse Leone, aí cheguei lá, não consegui, aí voltei pra Brasília e acabei fazendo com o Inácio. É, tu imagina, a gente pode pensar Presidente Prudente, Sinop, entende? Acre, quem são essas pessoas? Quem é que fez esse resto do Brasil? Né? Quem tatuou essas pessoas? Como surgiu a identidade da tatuagem lá? Pois é. Como ela conseguiu? Isso que, você pegou agora o meu interesse, o meu interesse é exatamente esse em saber como é que é, como é, como é que chegou, como é que chegou lá no Odilon, lá em Manaus, a tatua? É, é. Ah, mas é porque é uma cidade que foi colonizada por portugueses, tinha bastante intercâmbio, opa, então mais uma vez os marinheiros chegaram lá, mais uma vez o povo chegou e contou a mesma história, então vamos atrás disso. É isso, meu amigo, eu agradeço aí pelo bate-papo, foi incrível, peço desculpa por ter caído a conexão aí, não sei o que aconteceu, pra quem, eu acho que, deixa aí mais uma mensagem aí pra galera da nova geração, dos antigos. Obrigado, eu fico muito feliz de ter tido essa sorte na vida, de poder encontrar esse tema e a partir disso encontrar as pessoas que até hoje eu encontro e que são, cada uma, uma história, né, cada uma biografia, cada uma visão e o enriquecimento que nós damos uns aos outros como comunidade é uma coisa que não tem preço, é impossível de ser medida e felizmente hoje, rede social, internet, live e tudo mais é que permite que todo mundo fale, todo mundo ouça e todo mundo preserve e desenvolva e proteja essa história, né, é isso aí. Essa é uma história bonita, é, pra mim, é, isso eu, eu, foi uma, uma das lições que eu tirei de todas as pessoas que eu conheci e de tudo que eu pude ler e tal, é, o, 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 a, a tatuagem não é nada se ela não for encarado como vida, ela é uma expressão da vida, é só isso, é, se é bonito ou não, se é sexy ou não, isso não me importa, o que me importa é que ela conta uma história que fala da vida, é isso, perfeito, perfeito, Manolo, perfeito, mais uma vez, agradecido de coração, eu que agradeço, depois a gente conversa mais, não vai faltar assunto, tatuagem, realmente é vida, é amor, e, é isso aí, vamos bola pra frente, beleza? Valeu, valeu galera, obrigado, Axé, até mais. Tchau,